Como oftalmologista, há mais de 30 anos descobri e publiquei um livro mostrando que a visão periférica treinada para o futebol é completamente diferente da visão periférica da oftalmologia. Com o advento da tecnologia, ficou mais fácil de mostrar que normalmente os olhos acompanham a bola no futebol com movimentos sacádicos e não com a retina periférica ou com a visão periférica. Vejam a tecnologia deste óculos. Quando se usa este óculos, fica registrada toda a movimentação dos olhos executando os movimentos sacádicos. Então, João, o Eye Tracker, explica para nós exatamente como isso funciona. Ok, então, você é um equipamento que nós temos uma câmera que está olhando para o olho. E usamos infra-red light para refletir do olho. Isso pega uma imagem, e nós temos uma câmera que está olhando para o que você está vendo, como você está vendo, e Cristiano. O software, nós mesmos os dois juntos, e nós vemos exatamente o que vocês estão olhando. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Mas está muito mais olhando a frente a frente, olhando para o defender, tomando o seu corpo, e também para o espaço para o depender. Então, o que nós temos temos... Nós temos dois caméras em cima, os olhos e como eles movem, e nós temos uma câmera câmera em cima, que filmá a minha área. E o que nós fizemos com o nosso software é que nós colocamos um ponto do ponto em que eu estou olhando, na hora que eu estou olhando. Vejam que a tecnologia já permite monitorar instantaneamente o movimento dos olhos à distância. Mesmo com esses óculos antigos, nós medíamos o tamanho das fixações e os milésimos de segundo da movimentação ocular. Nesta foto vê-se, neste caso, o tamanho de cada fixação visual e esta linha vermelha mostra o caminho realizado pelo olho numa leitura simples. A nossa experiência com mais de 200 jovens foi motivo de uma matéria de sete páginas na revista Superinteressante, onde o Mário Sérgio, que era um jogador da seleção brasileira, que naquela época era técnico do Corinthians, ele comenta que a capacidade de perceber rapidamente tudo o que está acontecendo em volta de nós é resultado de treinamento consciente e não um dom inato. Só que é difícil fazer isso, porque os jogadores relutam muito em treinar fundamentos. Este nosso trabalho também foi motivo da Rede Globo fazer um Globo Repórter com o nosso material. Parece que na visão, quem manda no comportamento do homem mais uma vez é a lei do menor esforço. A gente só vê direitinho o que fica bem no centro da visão. Não presta muita atenção no que fica assim, na periferia. Mas aqui em Goiânia está sendo feito um trabalho para acabar de vez com esta preguiça. O oftalmologista do Val Moraes Carvalho decidiu estudar o uso que cada pessoa faz do próprio campo visual. Ele sempre ficava intrigado com uma coisa que todo torcedor sabe direitinho. Tem o jogador que é craque, tem o jogador que não é. O craque acerta todos os passos. Faz contraria onde o goleiro não está. Marca gol. Parece até que ele enxerga mais do que os outros. Ele começou fazendo uma pesquisa medindo o campo visual de alguns craques. Depois, comparou os resultados com o alcance do campo visual de uma pessoa comum. Concluiu que todos apresentavam um campo visual mais ou menos semelhante. O craque não era um superdotado de olho. Portanto, a diferença estava na utilização que o craque fazia do seu campo visual. A partir daí, o doutor Durval começou a inventar exercícios para melhorar a utilização do campo visual pelos jogadores. Por exemplo, o videogame é um exercício. O indivíduo está treinando a percepção, está treinando a velocidade de movimentação ocular. Ele pode prestar atenção mais numa parte ou outra parte. Então, esses exercícios melhoram laboratorialmente essa parte sensitiva. O treino de escanteio para profissionais é mais rigoroso. A cobrança vem do lado direito. Depois que a bola parte, o atacante tem de olhar do outro lado, o esquerdo, identificar e gritar o número. E só depois voltar a fixar a bola e partir para a cabeçada. E olha como dá tempo direitinho. Afinal, a bola leva dois segundos para chegar na área. Pode conferir. Dois segundos. Tempo de sobra para um baixinho voar no meio de dois grandões. Descobrir onde o goleiro não está. Mirar na bola. O futebol pode e deve ser melhorado pela orientação oftalmológica em vários aspectos. Primeiro, a posição do olhar dentro de campo. Enquanto o atleta estiver acompanhando, olhando a bola com o centro da retina, que é a mácula, ele está usando os movimentos sacádicos. Por mais que ele treine os movimentos sacádicos, eles são limitados, porque envolvem o equilíbrio de 12 músculos oculares, além dos músculos do pescoço. Os olhos precisam ser treinados a fixar outras imagens e diminuir o número de fixações na bola para sair dos movimentos sacádicos acompanhando a bola. Em resumo, a MetVision desenvolveu a tecnologia para trabalhar a visão de jogo pelo condicionamento de uma melhor posição do sistema visual em cada um dos fundamentos. Os fundamentos que são domínio, passe, condução, habilidade, chute, drible e cabeceio. Isto no campo futebol. Em laboratório, estamos utilizando métodos para trabalhar a sensibilidade da visão periférica, aumentando o seu campo sensitivo, a percepção e a velocidade de percepção. Com este avanço tecnológico, muitos jogadores medíocres passarão a ser craques, e muitos craques passarão a ser super craques. Os olhos são o gatilho do nosso sistema motor. Os olhos são o gatilho do nosso sistema motor.